Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do seu Saber Direito Debate. Durante a semana, as aulas específicas do direito para o seu desenvolvimento profissional, para o seu desenvolvimento no aprofundamento dos estudos do direito, para você que se prepara para, por exemplo, um concurso, ou você que tem interesse em temas de cidadania e por isso está sempre conosco aqui na TV Justiça. No Saber Direito Debate, a possibilidade de um encontro mais profundo com os nossos professores convidados. O nosso convidado da semana, o professor Fábio Medino Osório, a quem eu agradeço pela participação das nossas instituições. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco pelas aulas e agora no Saber Direito Debate. Eu quero agradecer a oportunidade e a possibilidade de dialogar com os telespectadores do Saber Direito. Professor, me permita apresentar um pouco mais para os nossos telespectadores, que já o acompanharam durante a semana nas aulas do Saber Direito. O professor Fábio Medino Osório é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito Administrativo pela Universidade Complutense de Madri, membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, de dezembro de 1991, logo após a formatura, a janeiro de 2006, tendo-se exonerado para exercer a advocacia privada. Já ficou curioso com relação a este aspecto da carreira, que sempre é algo interessante para abordarmos aqui no Saber Direito. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar em relação a esse dado especificamente. E outros dados relativos ao currículo do professor, que eu vou parar por aqui, porque senão a gente acaba estendendo muito. No caso, falando apenas um pouco a respeito do tema da semana, que foi improbidade administrativa. Vamos passar ainda hoje, lembrando também, os contatos para você que quer mandar a sua sugestão para o Saber Direito, o resgate das aulas que eventualmente você possa ter perdido e também a bibliografia recomendada para você se aprofundar, no caso especificamente, em relação a temas relativos ao direito administrativo. Professor, agora a pergunta já clássica no nosso programa Saber Direito do Debate, que sempre é direcionada para aquelas pessoas que nos acompanham, os telespectadores que estão muitas vezes naquela fase em que há necessidade de uma escolha. Faço engenharia, faço medicina, faço direito, eu acho direito interessante, mas não sei se é isso que eu quero, ou às vezes até já estão no meio do curso, mas ainda estão com algumas dúvidas. Então vem a pergunta já clássica sempre no início do nosso programa. Por que o direito? Bom, Cadu, eu acho que o porquê o direito é uma resposta, digamos que seria muito abrangente, muito larga, na verdade, porque envolve a subjetividade das pessoas, as suas vocações. Eu acho que algumas pessoas como eu, por exemplo, que eu acredito que a gente se define mais pelos seus limites do que pelas potencialidades, no final o direito acaba sendo um grande caminho para quem gosta da leitura, quem gosta da palavra escrita ou falada, quem gosta da argumentação, porque mesmo um juiz, quando decide, ele está exercendo, de algum modo, a teoria da argumentação. E, portanto, é uma ciência humanística, é uma ciência social e, sobretudo, humanística. Isso não descarta outras interfaces com outras disciplinas, como a própria psicologia, como a economia, enfim, uma interdisciplinariedade. Portanto, o direito, ele começa por aí. Eu acho que depois, quem quiser realmente fazer uma análise sobre o mercado de trabalho, eu não tenho dúvida de que o direito oferece uma gama enorme de alternativas, seja em termos de concursos, seja em termos de iniciativa privada, não apenas na advocacia, mas nas gerências jurídicas, diretorias, enfim. Portanto, eu me sinto plenamente realizado com a escolha que eu fiz, apesar do meu pai ser médico e nós não tínhamos ninguém na família, digamos assim, impulsionando essa opção e nós construímos a própria trajetória nesse caminho que tem sido percorrido. E como é que, às vezes, acompanhando, não apenas especificamente aqui no programa, mas conhecendo algumas pessoas, é muito comum, por exemplo, aquela situação em que, na dúvida, se acompanha a tradição familiar. Houve algum momento, assim, que tenha tido preferência pela medicina? Já foi direto para o direito? A medicina, eu acho que eu descartava, talvez, pelas minhas próprias, como eu falei, não habilidades, mas, talvez, pelas limitações mesmo, em relação às matérias, em relação à atividade em si, nunca me atraiu muito. Eu prefiro tratar, digamos assim, das patologias jurídicas do que trataria das patologias humanas e corporais, enfim, ou mesmo das psíquicas, e, portanto, de algum modo, lidar com o direito é lidar com a palavra, é lidar, sim, com o ser humano, diretamente, mas de uma forma muito peculiar. Eu acredito que eu sempre me encontrei por aí, pela minha vocação mesmo. É importante, num momento de escolha como essa, lá atrás, ainda na adolescência, na perspectiva de uma faculdade, e, posteriormente, na vida adulta, já em relação à escolha, a definição de determinados caminhos no decorrer da carreira, um autoconhecimento próprio, como disse, das próprias limitações, e para saber se fazer as melhores escolhas? Eu acho que é importante, né, Cadu? Eu hoje vejo, assim, tenho dois filhos, enfim, e penso que sim. No meu caso, eu acho que a melhor opção, o melhor momento que eu tive para esse encontro comigo mesmo foi por ocasião do do encerramento, da conclusão do segundo grau. Quando eu fiz o segundo grau, eu fiz nos Estados Unidos num programa de intercâmbio, e fiquei lá um ano, morando um ano nos Estados Unidos, numa cidade pequena, Fargo, da Cota do Norte, e... A mesma do filme? A mesma do filme. Me atraiu o filme inicialmente por isso, depois eu vi que é um belíssimo filme. E, de fato, na época tinha 100 mil habitantes, mas uma cidade norte-americana. Não encontrei brasileiros por lá, enfim, só falava inglês o tempo inteiro, sonhava em inglês, inclusive. Mas fui muito competitivo porque eu tive que fazer as disciplinas no colégio para obter o certificado de conclusão e depois validá-lo aqui no Brasil. Ali eu descobri, talvez, o espírito de competição. Antes disso, não me atraía muito os estudos e notas altas, enfim. A partir daí, sim, passou a me atrair essa ideia de inserção no mercado, de fazer faculdade, de competir, de brigar por espaços, enfim. Essa é uma questão interessante. Falta um pouco isso, no caso, particularmente no segundo grau, essa formação de competitividade no bom sentido, justamente, de você procurar ter um melhor desempenho. Falta um pouco isso aqui. Isso acaba se refletindo um pouco na faculdade e também na própria realidade de mercado. As pessoas demoram para despertar em relação a esse aspecto? Eu diria que, eu não sei se falta exatamente essa questão da competição hoje no segundo grau, enfim, no Brasil. Há uma diversidade muito grande dos tipos de colégios, enfim, de escolas, mas eu não tenho dúvida de que aquela competição, ela está muito focada, por exemplo, no tema do vestibular. E lá já, por exemplo, nos Estados Unidos, já o foco é a faculdade, já é a formação universitária. Então, é uma avaliação mais global e muito mais interessante. Então, nesta perspectiva, eu diria assim, talvez falte, sim, como tu referiste, a questão da perspectiva do mercado de trabalho como gancho real para o estudante. Ele não se sente ainda, o foco dele é o vestibular, como se o vestibular fosse uma ficção científica, que vai proporcionar um ambiente que está descomprometido ou desconectado com a realidade. E não é assim. Você vai precisar brigar muito no espaço de mercado de trabalho. Com relação a uma fase posterior, justamente falamos, vamos fazer uma abordagem aqui que me parece bastante oportuna. Nós costumamos falar bastante o termo concurso, ele é praticamente, eu não sei se posso dizer da moda, eu fico um pouco de medo de usar determinada tecnologia e, às vezes, fazer uma generalização que ela pode não ser condicente totalmente com os dados reais. Mas, de qualquer maneira, é um tema muito presente. Nós sabemos que uma parte significativa dos nossos telespectadores estão justamente em uma fase relacionada a essa perspectiva. Nós temos a oportunidade hoje de falar sobre duas perspectivas. O mercado de trabalho do ponto de vista do concurso e o mercado de trabalho do ponto de vista da iniciativa privada. E vamos primeiro, justamente, à primeira fase, que é justamente logo depois da formatura, em 1991, o professor já fez o concurso para o Ministério Público. Não foi isso? Perfeito. Aliás, logo em seguida, a preparação já foi durante toda a fase da faculdade? Como é que se deu isso para já estar pronto para prestar um concurso logo depois do diploma? Na verdade, a partir do meu terceiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar. Assessorava, na época, um juiz de alçada, uma querida figura. E isso me deu muita experiência. E, ao mesmo tempo, também, eu diria assim, um outro tipo de foco nos estudos. Embora toda a minha faculdade eu tenha feito, digamos assim, de uma maneira muito concentrado e estudando, buscando ampliar os meus horizontes. Mas, nada a ver com um foco no concurso. Eu não tive nenhum foco no concurso durante a faculdade. O meu foco, na verdade, surgiu pela oportunidade de inscrição no concurso no Ministério Público e, por influência de um grande amigo meu na época, colega de faculdade também, muito inteligente. Esse sim, vinha se preparando para o concurso, já na faculdade. E fizemos um concurso e entramos no concurso. Na verdade, a minha turma de faculdade era muito boa. Nós entramos, pelo menos, três ou quatro pessoas da minha turma de faculdade já entrou naquele concurso com menos de um ano de formado. E, quer dizer, foi em 1991 a formatura, perdão, foi em que... Em janeiro de 91 eu me formei, eu me graduei. Em janeiro de 91 eu tomei posse no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nesse período, houve algum foco especificamente para o concurso ou a base mais importante foi justamente o estudo aprofundado durante o período de faculdade? Eu não sei se os concursos também eram diferentes dos de hoje. Certamente, tinha muita diferença, menos concorrentes também. O nosso tinha três mil concorrentes e acabamos entrando trinta, trinta pessoas. Mas o meu, particularmente, a minha experiência peculiar foi no sentido... Eu cursava a escola da magistratura. eu estava fazendo o concurso cursando a escola da magistratura do Rio Grande do Sul, que sempre foi uma bela referência lá. E, quando eu já estava aprovado no concurso no final, eu ainda fiz algumas provas da escola da magistratura para obter o certificado de conclusão. Então, eu não tinha foco em concurso em princípio, a não ser pela escola da magistratura, que era, digamos assim, uma escola que dava uma formação sólida para quem se formasse. Eu tinha que fazer um concurso para entrar na própria escola da magistratura. e, na prática, nenhum foco específico no concurso do Ministério Público. Aconteceu, eu entrei, tive uma experiência magnífica dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, do Ministério Público brasileiro, enfim, e depois esse ciclo, para mim, se encerrou. Em 2006, justamente, quando eu recebeu, como foi isso? Foi um convite, especificamente? Como é que você viu isso? Foi um convite. O que aconteceu? Na minha trajetória, no meu concurso, que eu tinha uma boa referência dentro da minha instituição, tinha sido o primeiro lugar no meu concurso, enfim, nós fizemos uma trajetória trabalhando muito. Em 1998, eu consegui uma licença pelo Ministério Público, CAPES, PUC, que eu lecionava Direito Penal na época na PUC, e fui para a Espanha, conclui o doutorado, etc. Voltei, dei sequência para a minha carreira, e, na época, curiosamente, esse livro aqui, O Direito Administrativo Sancionador, o que aconteceu? Ele foi lançado em 2000, e ele... Eu vou mostrar aqui para o telespectador, inclusive já antecipando um pouquinho, daqui a pouco a gente vai mostrar a bibliografia, pode falar, professor. Ele, digamos, esse livro, o primeiro responsável pela minha saída do Ministério Público, porque ele chamou a atenção de um diretor jurídico de um conglomerado importante no Brasil, e que tinha situações discutidas em tribunais administrativos em Brasília, onde se discutia, onde esse livro era muito citado. E de tanto citarem o livro, esse diretor jurídico chamou a atenção dele e entrou em contato comigo. Nós fizemos amizade e entre 2003 e 2005, enfim, aprofundamos a amizade, ele acabou me convidando para sair do Ministério Público e assumir uma diretoria já combinados de que seria, digamos assim, uma passagem para estruturar a advocacia e depois esse mesmo grupo econômico, enfim, viraria meu cliente, como virou de fato. Bom, aí eu já faço justamente um ponto, porque é interessante quando você chega nesse período de término da faculdade, às vezes já com diploma, é uma das questões mais comuns. Muitas vezes o aluno já está como definição, conheci pessoas, por exemplo, que diziam o seguinte, não, a minha destinação, eu quero estabilidade, eu quero, mesmo que seja para trabalhar duro como magistrado, como juiz, nos pontos, nos altos cargos relativos ao serviço público, às vezes começa com um curso, com um concurso, digamos assim, um pouco mais simples, vai agalgando, mas o objetivo é ocupar justamente um cargo de procurador, um cargo de juiz. E adquirida essa estabilidade, muitas pessoas se realizam e se aprofundam nesse ponto. Sair de um desses cargos, particularmente no caso do Ministério Público, quantos anos já de... Eu tinha 14 anos, dois meses. Já tinha estabilidade, já tinha uma situação... Nossa, foi uma decisão, foi uma decisão um pouco difícil, não? Pensou duas vezes antes de partir para a Bacau, ou não? Não, na verdade, o que acontece? Eu sentia que, digamos assim, o meu ciclo, eu tinha mais de 20 anos ainda pela frente do Ministério Público, eu tive uma experiência intensa no Ministério Público, eu exerci sempre na plenitude as minhas atribuições, eu fui um promotor muito combativo, contundente, enfim, quem me conhece sabe disso. E eu gosto de desafios, pressão, desafios, adrenalina, então eu senti como uma espécie de desafio, aquele convite, enfim, aqueles cenários novos, as novas oportunidades, o tipo de liberdade que você adquire na advocacia, que você não tem naturalmente como um agente político do Estado, Ministério Público da magistratura, você fica muito mais limitado em termos das suas competências, das suas atribuições, inclusive até dos seus relacionamentos de algum modo. Então, no caso da advocacia realmente me, me pareceu um enorme desafio e eu realmente busquei exercer esse desafio, enfim, e tenho exercido com muita tranquilidade e muita felicidade também. Professor, eu vou aprofundar mais esse tema logo depois do intervalo, antes eu vou passar os contatos para você que tem a sua sugestão, o tema que você gostaria de ver abordado durante as aulas do Saber Direito, nas reprises, no Saber Direito debate, na conversa com os nossos professores convidados, você pode mandar a sua sugestão para o saberdireitotudojunto.stf.jus.br e pode também baixar e assistir aos vídeos no canal da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br lá todos os links para, inclusive, os demais programas da TV Justiça, para o próprio site do Supremo Tribunal Federal que também tem os links para os outros dados relativos à programação do Sistema de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal, inclusive a Rádio Justiça, a TV Justiça, e também pode assistir aos vídeos do www.youtube.com barra Saber Direito debate, especificamente para acompanhar na íntegra, caso você tenha ligado o televisor agora e não assistiu a entrevista desde o início, não tem problema, basta irem no canal de vídeos da internet na página do Supremo, eu vou repetir, www.youtube.com tudojunto.com barra Saber Direito debate, lá inclusive os links também para as aulas que eventualmente você pode ter perdido alguma, mas você pode assistir tudo utilizando-se da internet. Daqui a pouquinho mais um pouco de temas relacionados agora especificamente a essa questão da iniciativa privada ou a atuação no setor público no ramo do direito com o professor Fábio Medino Osório e ainda hoje mais detalhes a respeito da possibilidade de se efetuar um doutorado no exterior e ainda com relação a temas de direito administrativo. Tudo isso você acompanha em Saber Direito debate aqui na TV Justiça.